Se for um problema na vida E não posso sofrer o que queres ao fim do meu Espera em mim, espera em mim Sou o mesmo Deus, sou o mesmo Deus Diz aqui, Abraão e Jacó Eu te amo porque tu és meu Sou o mesmo Deus, sou o mesmo Deus Diz aqui, Abraão e Jacó Eu te amo porque tu és meu Sou o mesmo Deus Se tua família se encontra sofrendo nas provações E tens lamentado da sorte nos dias cruéis Suporta a cruz desta vida porque te darei o céu Espera em mim, espera em mim Sou o mesmo Deus, sou o mesmo Deus Diz aqui, Abraão e Jacó Eu te amo porque tu és meu Sou o mesmo Deus Sou o mesmo Deus Diz aqui, Abraão e Jacó Eu te amo porque tu és meu Sou o mesmo Deus Chorei, mas confiei no Senhor Sofri, confiei no Senhor Cansei com o peso da cruz Mas venci, pois meu Mestre é Jesus Minha casa é de Fiquel Minha casa é de Fiquel Na rocha do Senhor Veio o sol e veio a chuva Veio o vento furioso Mas não há Deus Penei pelo amor de Jesus Penei pelo amor de Jesus Senti todo o peço da cruz Orei, meu Senhor me conduz E venci E venci, pois meu Mestre é Jesus Minha casa é de Fiquel Na rocha do Senhor Veio o sol e veio a chuva Veio o vento furioso Mas não há Deus Segui meu estreito caminho Palmilhei muitas veredas de espinhos Olhei para o fogo de luz Olhei para o fogo de luz E sorri, contemplando Jesus Minha casa é de Fiquel Na rocha do Senhor Veio o sol e veio a chuva Veio o vento furioso Mas não há Deus Vizinho 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 Conheço O amanhã já renasceu e no amanhã eu tenho Deus Tão lindo o amanhã de Deus Tão lindo o amanhã de Deus No campo o falo se encontrou Na relva que sentiu frescor Tão lindo o orvalho do Senhor Tão lindo o orvalho do Senhor Louvai a Deus pelo amanhecer Louvai ao Senhor Pelo orvalho e a linda flor Louvai, louvai, louvai ao Senhor Louvai, louvai, louvai ao Senhor Louvai, louvai ao Senhor Tão lindo o orvalho do meu Deus No céu estrelas vão surgir Enquanto a tarde vai cair Tão linda a tarde do meu Deus Louvai, louvai ao Senhor Louvai, 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 louvai ao Senhor Louvai, louvai, louvai ao Senhor A terra que eu amo é cheia de encanto E tem a beleza do alvorecer Lá não há mais pranto, nem dor, nem gemido Ali o remido feliz vai viver Eu quero morar, Senhor, na terra do tempo Lá nunca, jamais, perdido estará Ali muito mais Ali muito mais Feliz eu serei Feliz eu serei Aguardo feliz Tão bem quais A terra que eu amo Não tem amargura Lá não tem saudade, não tem solidão No fim desta estrada que é tão escura Verei a cidade do meu coração Eu quero morar, Senhor, na terra do tempo Eu quero morar, Senhor, na terra do tempo Lá nunca, jamais, perdido estará Lá nunca, jamais, perdido estará Lá nunca, jamais, perdido estará Lá muito mais Lá muito mais Feliz eu serei Feliz eu serei Aguardo feliz Tão bem O país É só A terra que eu amo Lá nunca, jamais, perdido estará 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 O que passou é melhor se esquecer Cristo vai usar você para a glória do Senhor Foi grande o pranto do passado tão cruel Mas Jesus te deu o céu com seu sangue remidor Pra Jesus Cristo não importa o que passou Ele está vendo o presente em comunhão Procure estar na presença do Senhor E então você verá não importa o que passou O que passou é melhor não recordar Tua vida agora está transformada pelo amor Veja o que existe nesta vida diferente Essa paz que você sente sempre diz você mudou Pra Jesus Cristo não importa o que passou Ele está vendo o presente em comunhão Procure estar na presença do Senhor E então você verá não importa o que passou O que passou é melhor se esquecer Cristo vai usar você para a glória do Senhor Foi grande o pranto do passado tão cruel Mas Jesus te deu o céu com seu sangue remidor Pra Jesus Cristo não importa o que passou Ele está vendo o presente em comunhão Procure estar na presença do Senhor E então você verá não importa o que passou Deus, querido Deus, querido Deus, querido Deus Deus, que presente aqui estás Vem com Deus, anjos Vem nos abençoar Oh, Deus, eu te agradeço Por tão grande compaixão E peço a ti a paz e o perdão Sei que eu não mereço Tão grande afeição Mas Jesus deu por mim Sua vida aqui Oh, Deus, eu te agradeço Oh, Deus, eu te ofereço Esta minha oração E peço a ti a paz e o perdão Sei que eu não mereço Tão grande afeição Mas Jesus deu por mim Sua vida aqui Oh, Deus, eu te agradeço Oh, Deus, eu te agradeço Por tão grande compaixão E peço a ti a paz e o perdão A paz e o perdão Eu peço a ti a paz e o perdão Amém Oh, Deus, eu te agradeço Oh, Deus, eu te agradeço Oh, Deus, eu te agradeço Escolhendo a multidão, movido pelo amor, multiplicou o pão Queria que os homens vissem o sinal, de um Deus que tem poder real Depois daquele dia, muitos foram ao Senhor Não era o pão do céu, nem era o seu amor Deus fazia estar seguindo apenas, deixaram logo então Jesus Seguidores pelo pão, que perece a sempre grande multidão Cristo quer quem busque a Deus, pelo pão que vem do céu Onde está Jesus, onde opera a sua mão? Há muitos a dizer, só na grande multidão Num templo conhecido ou na forma de louvar São medidas que o homem dá Nem sempre a multidão pode assim nos convencer Que Cristo ali está operando com poder Dinheiro ou posição, talvez se não predominar Quem sabe a multidão se vá Seguidores pelo pão, que perece a sempre grande multidão Cristo quer quem busque a Deus, pelo pão que vem do céu É hora de saber qual a minha posição Seguindo a Jesus, qual a maior motivação Se estou na multidão dos que preferem se fartar Com o pão daqui, com o de lá Eu andava tão perdido Neste mundo de perigo Incompleta solidão Era triste o meu caminho Eu andava tão sozinho Sem Jesus o coração Mas depois de eu cumprido O meu mestre tão querido Com sua graça me salvou Hoje canto alegremente Pois agora sou um crente Pela graça do Senhor Não, eu não posso deixar este Deus Que deu para mim seu amor Não, eu não posso deixar este Deus Que deu para mim seu amor Eu andava amargurado Neste mundo de pecado Era grande o meu sofrer O meu pranto era constante Eu vivia hesitante Eu vivia hesitante Não sabia o que fazer Mas depois de eu cumprido O meu mestre tão querido Com sua graça me salvou Hoje canto alegremente Hoje canto alegremente Pois agora sou um crente Pela graça do Senhor Não, eu não posso deixar este Deus Que deu para mim seu amor Não, eu não posso deixar este Deus Que deu para mim seu amor O meu mestre tão é um crente Que deu para mim seu amor Não, eu não posso deixar este Deus Que deu para mim seu amor Que deu para mim seu amor Não, eu não posso deixar este Deus Que deu para mim seu amor Como é sublime ter um Deus tão poderoso Que nos transes desta vida nos segura pela mão As lutas passam e os vem da voz da vida Pois o Deus que é nossa vida nos segura pela mão Pela manhã é o Deus que nos conduz ao amor É o Deus que está onde quer que o filho for Se uma jornada nos assalta a tentação Esse Deus que é poderoso nos segura pela mão Se perseguidos só porque nós o louvamos Não nos deixará sozinhos nos segura pela mão Até chegarmos ao seu reino glorioso Esse Deus que é poderoso nos segura pela mão Pela manhã é o Deus que nos conduz ao amor É o Deus que está onde quer que o filho for Se uma jornada nos assalta a tentação Esse Deus que é poderoso nos segura pela mão Oh meu irmão Preste atenção no que vou lhe dizer Se esfriou seu coração Se até mesmo na igreja não tem mais prazer É o inimigo tentando derrubar você Busque a Deus Busque a Deus em oração Clama o sangue de Jesus E você vai vencer Porque Se Deus é Deus Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é contra nós Se Deus é contra nós Na sua casa Ninguém consegue Ninguém consegue lhe compreender Você vive sempre amargurado E se sente derrubado E se sente derrubado E se sente derrubado Se Deus é contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é contra nós Se Deus é contra nós No seu trabalho No seu trabalho Tudo está errado Tudo está errado pra você Você é sempre caluniado É chamado atenção Mesmo sem merecer É o inimigo É o inimigo Tentando derrubar você Busque a Deus Em oração Clama o sangue de Jesus E você vai vencer Porque Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós